Fala galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Célio Caixeta. Eu sim, sou o Célio Caixeta e hoje eu vim falar do novo aplicativo Mesário. É um aplicativo fantástico do TSE e ele vai servir para fazer o treinamento do Mesário nesse período de pandemia, com toda essa questão de treinamentos presenciais, vai ser uma grande solução para o Mesário, tá bom? Esse treinamento pelo aplicativo, de acordo com as informações que eu recebi do TRE Goiás, ele vai dar direito à folga, tá? Então o treinamento pelo aplicativo, o próprio aplicativo vai comunicar com o sistema da Justiça Eleitoral, vai informar que o eleitor fez o curso e ele vai ter direito à declaração de trabalho, tá? De treinamento, que concede a ele dois dias de folga. Então se você finalizar esse curso pelo aplicativo, você vai ter direito a dois dias de folga, não é fantástico? Quando você entrar no aplicativo, ele vai te dar duas opções, sou eleitor e sou mesário. Pelo que eu observei, não tem diferença entre os cursos, sou eleitor e sou mesário, tá? É tranquilo. Mas se você for mesário, você tem que cadastrar como mesário para a gente ter acesso à finalização desse curso para gerar sua declaração para folgas, beleza? Ou horas para a faculdade, vai depender de cada caso. E é muito bacana. O sistema de curso de mesário, ele funciona com trilhas. Sério, o que é trilhas? Trilhas é o seguinte, você só consegue fazer o curso à medida que você vai passando as etapas. Você pode ver aqui, ó, que esse curso ele é dividido em sessão, eleição, destaque, acontecer, né? Então é o seguinte, você vai entrar aqui, ó, e você vai ter que ir seguindo as trilhas. Enquanto você não terminar de ler todo, toda a questão, ele ficou muito bom. Olha aqui para você ver todos os materiais, os mesários, ele ficou muito bom. Você viu que eu já passei uma etapa. E aí você tem que seguir todas essas trilhas para você conseguir. Tem a opção de você, maravilhosa, de você fazer o checklist. A urna tá ok, o caderno de votação tá ok, a cabine tá ok, a mufada pro carinho. Você pode conferir no início da votação se você tá com todos os materiais. Tem o checklist do fim dos trabalhos também. Nossa, ficou, eu achei que ficou fantástico, tá gente? TSE agora se superou, ficou muito bom. Tem avisos, por exemplo, se o cartão eleitoral quiser comunicar com você, vai receber aqui, tá? Ele, e tem a questão da biometria também, beleza? Então assim, ele pede uma ceia, depois que você instala o sistema, tá na Play Store. Chama MESAR 2020, o curso. Tá? O treinamento do aplicativo. E depois que você termina de instalar, ele vai pedir uma senha. Você vai entrar sempre por senha ou por biometria. Beleza? Tô aguardando todos vocês pra fazer esse curso aí. Que ficou muito bom e vai ajudar a gente muito a preparar os MESARES pra essas eleições. Um grande abraço. Se puder, fique em casa. Tchau. 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 Tchau.